Esse inimigo, o mosquito, ele está muitas vezes na casa das pessoas. Então nós precisamos que todos se mobilizem para enfrentar o mosquito, pensando deles, é claro. Pensando na sua saúde, o serviço público, pensando no funcionário que não deve perder o dia de trabalho e a empresa, mas também numa visão de cidadania, pensando no seu vizinho, na vizinha que está grávida, no filho pequeno do colega do lado. E essa mobilização vai permitir que a sociedade vença esse grande problema do mosquito Aedes aegypti, que tem a dengue, a chikungunya e o zika vírus.